E aí rapaziada que assistiu a Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É o tão esperado top 10 jogos que eu joguei em 2022. Que eu joguei, não importa se foi lançado no Brasil ou não. Eu joguei, eu conto aqui pra vocês. E já adianto, 2022 foi muito complicado, por isso que eu fiz um vídeo de menções honrosas. Um monte de jogo bom, um monte de coisa bacana rolando aí. Ficou difícil separar os 10 melhores, mas eu vou entregar hoje pra vocês aqueles 10 que tomaram conta do meu coração em 2022. Mas antes disso eu quero lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay onde você pode fortalecer a criação de conteúdo da Afternet e ainda participar de sorteios mensais. É só você ir lá no PicPay, procurar por Afternet IBG, escolher qualquer um dos três planos que tem lá disponível, que você já tá ajudando a gente, já tá participando do sorteio e já vai pro grupo do WhatsApp pra bater papo com a gente de madrugada. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja irada online onde você vai comprar com tranquilidade e a Marcia vai brilhar com todo o cano do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que tem três bolsas pra caber o tamanho da coleção que você quiser levar na sua viagem com segurança e com tranquilidade. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa irada, que tá sempre procurando componentes bacanudos pra imprimir e deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. E agora com adesivos pra tu colar naquele nipo de madeira feio e deixar seu jogo bonitão bacanudo. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o Top 10 2022. Antes de começar a falar os jogos, eu quero lembrar o seguinte pra vocês. Como eu falei, foi difícil. Eu tive que fazer uma menção honrosa com 10 jogos, coisa que eu nunca fiz. Geralmente as menções honrosas eu falo no final do vídeo do Top 10. Foram assim nos outros anos. E esse ano eu fiz um vídeo à parte. Porque pra mim foram vários jogos bons que eu joguei esse ano. Então eu precisava fazer uma menção honrosa um pouco mais especial. Um pouco mais... Falando com um pouquinho mais de carinho desses jogos. E agora sobrou os 10 preferidos. Aqueles 10 que mexeram com o Fabrício em 2022. E pra começar essa lista na décima posição. Time Stories Revolution, a Dow Project. Quem já viu o Top 100 do Aftermath? Se você não viu, veja. Eu tenho meus 100 jogos preferidos já listados. O Time Stories clássico, o antigo, ele tá no meu Top 10 da vida. Tá entre os 10 melhores jogos que eu já joguei. Eu sou muito fã do Storytelling, né? De como conta a história. Eu sou muito fã da mecânica, de você gastar ponto de tempo. De você ter o panorama pra você poder investigar. E eu tenho várias expansões daquele antigo ainda que eu não joguei. E agora veio essa versão Revolution, que é uma versão Pocket. É uma caixinha. A caixinha do Time Stories Revolution dá o tamanho das expansões do anterior. Com tudo ali dentro. E o qual bacana? Você joga, acabou de jogar, 4 horas e meia, 5 horas que você vai utilizar aquela missão ali. Depois tu pode vender. Sem problema nenhum. E dentro dessa caixinha do Time Stories Revolution, eles mantiveram o interesse que você tinha nos outros. Que é o quê? De você saber investigar. De você saber usar corretamente o tempo pra ir pros lugares corretos. Isso é fundamental no jogo. Se você perder tempo, o tempo é o seu inimigo. Você perde a partida. Então você tem que saber controlar isso. Investigar os lugares corretos. E entender o que cada lugar tá te contando. E o esquema de panorama continua. Eu sou fanático. Eu amo esse esquema de você montar um cenário. E investigar o cenário através dessa mecânica de panorama. Então eu fiquei muito feliz de ter essa versão nova. A antiga não morreu. Não morreu no tipo, eles não vão lançar mais nada pra ela. Mas você pode jogar a antiga sem problema nenhum. Que é bom, é maneiro. Tem as histórias iradas lá. A história da caixa básica é sensacional. E as outras nem se fala. E esse Time Stories vai trazer novas histórias. Então se você quer um jogo cooperativo. Com um storyteller maneiro. Com uma história contada muito boa. Essa do Adal Project, cara. A cabeça de geral explodiu. Quando a gente deu de cara com a solução do problema. Caraca, é isso. Então vambora. Tem que voltar. Não sei o que. E a gente correu atrás pra resolver. Então a gente curtiu bastante. Se você quer um jogo com uma boa história contada. Com ótimas mecânicas. E um ótimo cooperativo. Ele também tá entre os melhores cooperativos que eu joguei. Time Stories. Revolution. Qualquer um da série. Eu joguei o Adal Project. É obrigação na sua coleção. Na nova colocação. Blue Haven. Jaws of the Lion. Eu gosto do Blue Haven, normal? Gosto. Mas eu não me vejo jogando sem partidas. Pra ter a experiência completa do jogo. O Blue Haven. Jaws of the Lion. Vem na medida correta. 25 missões. Cumpriu. Entregou. Conheceu a história. Contou a historinha. Jogou com os personagens. Jogou com a mecânica do Blue Haven. Tá sucesso. Eu faço a comparação como se fosse duas garrafas de Coca-Cola. O Blue Haven, normal, é aquela garrafa de dois litros e meio de Coca-Cola. E o Blue Haven, Jaws of the Lion, é a garrafa de um litro. Se você botar as duas no puxadoras e ficar entrincando ali geladona, tu vai beber no início maneirão. Só que a de um litro, tu vai acabar com ela satisfeito e geladinha. A de dois litros vai chegar no momento que ela vai ficar quente. Você não vai aguentar mais ficar tomando. Já vai ficar tomando só pra poder acabar. E o Blue Haven, normal, pra mim é isso. Eu não me vejo jogando nem 50 partidas do Blue Haven, normal. E o Jaws of the Lion me entrega a experiência. Sacou? Ah, mas você não aposenta. Porra, brother. É aposentar o de menos. É você botar um personagem novo no jogo e tem que aprender a jogar com ele. Acabou. Sacou? O Jaws of the Lion é mais justo, sem contar o valor. Se você juntar quatro amigos, vai dar 120 pratas pra cada um ali. Compra o Blue Haven e o Jaws of the Lion. Os quatro vão jogar e vão se divertir. O Blue Haven é normal, 800 conto. Tava meio empurrado. Agora tá 800 conto aí. Sacou? Pra mim, 800 conto é o Decent, né? O Blue Haven ainda tá caro. Então tu vai ter que juntar uma grana forte pra poder jogar. Então eu recomendo muito o Blue Haven e o Jaws of the Lion. Como uma experiência cooperativa, bem John Crawler. Com as mecânicas maneiríssimas do Blue Haven. E pô, o tabuleiro, o livrozinho, rapidinho. Você vai montando ali, não fica perdendo tempo. Encaixando o tile, nada disso. Rapidinho, o jogo funciona. Amei, fiquei apaixonado. Tamo jogando, tamo com quatro missões jogadas. A ideia é terminar até o meio do ano que vem. Terminar até o meio agora de 2023. Pra ter essa experiência completa do Blue Haven. Na oitava colocação, Seven Wonders Arquitetos. Eu sou arquiteto, então já me enganhou. Isso já seria o suficiente pra ele tá aqui, né? Mas vamos devagar. Muito se falou que ele era bobo. Que ele ia matar o Seven Wonders, o tradicional, o clássico. Ah, que eu não achei... Um monte de gente falando mal. Na boa, Seven Wonders Arquitetos. Pra mim, não substituir o outro. Porque a pegada ali de você selecionar as cartas é diferente do outro, né? E o outro é um pouquinho mais puxado. Mas ele me ganha. Primeiro, é rápido. Foi o jogo que eu mais joguei, né? Quem viu o vídeo dos jogos mais jogados, o Seven Wonders Arquitetos foi o jogo que eu mais joguei em 2022. Setup rapidinho. O insert que vem nele me ganha. Você tem ali as maravilhas todas separadinhas. Pra você poder chegar, botar ali bonitinho. E ser só sucesso, cara. Então, rapidinho você joga. Rapidinho o jogo flui. Todo mundo se diverte. Cabe mó galera. Então, não fica ninguém de fora. Todo mundo se diverte junto ali. Eu nem tô contando o quanto que eu joguei no BGA, na versão eletrônica. Eu joguei pra cacete também. Então, com certeza, é um dos jogos que eu mais joguei na vida. E que vale a atenção de você. Que é um jogo family. Pra jogar com a família. Pra se divertir. Com regras simples, né? Mas com um pouquinho de estratégia ali pra você saber o que você pega ou não. O que você vai deixar fechado pro outro ou não. Enfim, Seven Wonders Arquitetos. É pra mim o oitavo jogo mais bacana que eu joguei em 2022. Na sétima colocação, Cat in the Box. Joguinho de vasa tem um monte. Quando o Felma virou pra mim e falou. Pô, vamos jogar um jogo de vasa. Ah, vamos lá. Jogar mais um jogo de vasa. Porra, mais um jogo de vasa que você escolhe a cor do que você tá botando. Isso é sensacional. Eu gostei muito de como funciona o jogo, né? Você tem as cartas ali, os valores ali. Só que você define na hora que coloca qual é a cor que você tá usando. Então, você precisa se livrar das cartas pra não tomar pontuação negativa. Eu curti muito essa dinâmica diferente. Porque tem muito... Como tem muitos jogos de vasa, é tudo muito parecido, né? Quase muda uma outra coisa ali. Só que eu achei que o Cat in the Box, ele é fora do box. Ele é fora da caixa. Nesse caso de você poder escolher a cor. Eu achei isso muito maneiro. Eu achei isso muito gostoso de jogar. Saindo um pouco daquele clássico vasa que todo mundo sempre joga. Ele faz essa brincadeira. Então, por isso que ele aparece na lista dos 10 menores de 2022. Na sexta colocação, Cascadia. Não vou negar que quando eu olhei e vi as coisinhas e tal, eu falei, porra, mais um parecido com o Carcaçone e tal. Fui jogar, quebrei a cara, né, meu cumpadre? Já tomou logo na cabeça pra ficar malando. Parar de ficar julgando antes de sentar pra jogar. Gosto de como funciona o tile placement dele. Gosto da seleção dos tiles dele. E gosto do esquema de você botar, né? Os animaizinhos ali pra poder fazer a pontuação. E o mais bacana de junto que joga a rejogabilidade lá pra cima forte. Que é os objetivos, né? Cada partida que você vai jogar tem uns objetivos diferentes que vai dar mais ponto ou menos ponto. Aqui não desafio. Você não fica com regrinha. Você não fica com manhãzinha. Ah, vou contar peça e tal. Você não vai entrar muito nessa. Você precisa fazer aqueles objetivos que vai ser diferentes em cada partida. Então o Cascadia merece os prêmios que ganharam. Merece a sua atenção se você curte tile placement. Mas não merece nenhum tipo de comparação a outros jogos já existentes nessa mecânica de tile placement. Então vale a pena conhecer. E por isso que ele tá aí se destacando no top 10 de 2022. Na quinta colocação, Anki. Vários motivos pra ficar com raiva, né? A nossa versão gringa do financiamento coletivo foi taxada absurdamente pela DHL. DHL? Sei lá. Não sei quem mandou. Pediram 3 mil reais pra liberar o jogo. Tinha todos os motivos do mundo pra ficar puto com Anki. Pra detestar o Anki. Ah, é mais um jogo da trilogia. Bom, é Eric Lange querendo chupar o sangue da galera e tal. Por aí vai. Respirei. Beleza. Galápagos. Pô, vou te mandar uma cópia aí e tal. Fiquei sabendo o que aconteceu. Vou te mandar uma cópia. Mandou a cópia. Respiramos fundo. Tiramos todo o ódio do coração. Toda essa raiva que a gente tinha, a gente tirou. Vamos jogar Anki. Mais um jogo de controle de área. Com miniaturas iradas. Com poderesinhos. Você pode fazer um monte de comparação a outros jogos do Eric Lange. E falar que é ruim. E falar não sei o que. Mas a gente tá sempre reclamando que tá faltando inovação. Que é sempre mais do mesmo. E por que o Anki tá aqui em quinto? Porque eu gostei pra caralho do esquema dele de montar novas áreas de controle. Durante o jogo você usa o poder do Camilo e cria novas áreas de controle pra você poder dominar. E o jogo vai se desenvolvendo. Então a gente precisa dessa moral pro Anki. A gente precisa entender que nesse meio de um monte de coisa igual que vem sendo feito. Ele inovou nesse bagulho da área aí. Eu não conheço nenhum outro jogo que você defina novas áreas durante o jogo pra serem conquistadas. Na maioria dos jogos de controle de área você já tem as áreas ali. O mapa já tá pronto. Você vai dominando as áreas e vai ganhar quem dominar as áreas ali. Por exemplo, é o grande que é o meu preferido. As áreas já estão definidas. No Anki a ação do Camilo te quebra a nossa parada. Você vai criar novas áreas. Novos templozinhos. Pra você fazer um novo controle de área. Uma nova influência de área. E isso é inovação. Isso sai da mesmice. Então se a gente tá reclamando toda hora. Que tá tudo igual. Que tudo parece repetição do outro. Vem o Anki. Vem o Eric Lange. E faz essa parada contigo. Esfrega na tua cara um Camilo. E faz essa parada ficar irada. Então o Anki merece o destaque. Merece ser bem tratado. Ser bem recebido. Como o quinto melhor jogo que eu joguei em 2022. Na quarta colocação. Brasil Imperial. É muito bom ver um jogo de civilização. Com a nossa mitologia. Não é nossa mitologia. Com os nossos vultos históricos. Você pegar ali. Pedrinho. Pedrão. Pegar a rapaziada. E fazer isso. Muita gente quebrou a cara. Porque achou que era um jogo. Que ia contar a história do Brasil. Porra. Jogo de civilização. Todos que tem por aí. Roma não fica no meio de dois rios ali. Sacou? É. É. Londres não fica do lado de um rio. É. O Japão não fica no... Tóquio não fica numa ilha. Tudo fica em locaizinhos diferentes. Aí um monte de gente vai reclamar. E São Paulo fica na Amazônia. Porra. Por que um jogo de civilização para fazer uma nova história ali? Você só usa como base a história brasileira. Os vultos brasileiros. As lendas brasileiras nesse jogo. Então é sensacional. Parabéns Brasil Imperial. Sucesso no mundo. O mundo inteiro quer comprar Brasil Imperial. Você que é chato? Só lamento. Na terceira colocação. Brian Boru. Acabou de ser anunciado pela Mipo BR. Sensacional. Controle de área com vaza. Mais uma inovação. Tem controle de área com gerenciamento de mão? Tem. Mas esse gerenciamento de mão é feito de vaza. De você acompanhar o naipe que está vindo ali. Então isso aqui eu não conheço. Então Brian Boru. Vem aí. Terceiro. Gostei. Joguei ele no início do ano. Fiquei feliz de ver Mipo BR anunciando. Já separa a grana. Porque se você gosta de controle de área. Você vai comprar o Brian Boru. Vai comprar o Brian Boru. Porque é um baita controle de área. Sensacional. E inovação. Que é o vaza. Então a gente que cobre inovação. Mais um jogo com inovação aí. Que é jogar. Pegar a mecânica de vaza. Jogar no controle de área ali. Para você poder fazer as coisinhas funcionarem. É muito maneiro. Na segunda colocação. Arque Nova. Era para ter saído aí no final do ano do Brasil. Não saiu. Eu tive a oportunidade de jogar. Gostei absurdamente. Ouvir muita gente falando. Vai enterrar o jogo tal. Não sei o que. É igual. Não sei o que. Sim. Lembra Terraform Mars. Lembra o Rajas of the Ganges. A pontuação dele. É o mesmo esquema do Rajas of the Ganges. Sacou? Eu acho que ele me parece mais com o Rajas do que o Terraform Mars. Mas esquece essas comparações. Você vai montar um jardim zoológico. Então tem um tile placement malando para você fazer. Uma gestão de cartas interessante ali para você. E uma gestão de ações. Porque o tabuleiro do meio que vai gerenciando as ações que estão sendo feitas. Para mudar as fases. Aquilo ali que o bicho pega também. Você tem que ficar ligado nisso. Para não dar mole. Então meus amigos. Se prepara. Se você curte Rajas. Curte a Rafa Arme Mars. Se prepara que o Ark Nova vem. Para tipo assim. Tu gosta disso tudo? Então toma mais aí. Para dar maneira. Puff. Vai ter um monte de coisa bacana explodindo na tua cara. Porque o Ark Nova é sensacional. Foi acabar a partida 3 e meia da manhã mais ou menos. Que a gente começou. Jogou eu. Jogou eu. Eu acho que o Paulo. E eu acho que foi o Rafael. Dona da Grock. E mais um brother nosso. Que eu não estou me lembrando o nome dele agora. Tem um perfil no Instagram com a namorada. Sacou? Só que a gente acabou 3 horas da manhã. Acho que é o... Pô. Está bolando? Eu não me lembro agora. Eu não me lembro agora. Desculpa, bro. Mas enfim. Foi uma partida sensacional. Foi gostoso pra cacete. Se você quer muito. Fica ligado. Que daqui a pouco agora que vai estar anunciando ele aí. E para terminar. O top 1 de 2022. O primeiríssimo lugar. Bem. Antes de eu falar para vocês o top 1. Pode estar alguma coisa diferente aqui. Porque a bateria da câmera acabou quando eu fui falar do top 1. Então estou tendo que gravar isso aqui em outro dia. Em outro horário. Só que eu tive que botar para recarregar a câmera, né? Essa câmera que eu estou usando ela não tem bateria. Ela precisa recarregar direto. Então o top 1 é com um enquadramento diferente. Com alguma coisa diferente. Mas é o mesmo sentimento. Então, meus queridos. O top 1 de 2022 é Bitoku. Ó, muita gente vai me zoar. Vão porra, acho que comentar no comentário que eu não sei nada. Por quê? Quem acompanhou a CPI de Essen, a gente esculachou o Bitoku. O Bitoku ficou lá entre os hypes reais. Depois a gente foi jogando ele para baixo. Ficou zoando. Porra, um jogo com nome desse. Tá de sacanagem que vai ser bom e tal. E é puro hype, puro hype, puro hype. Quando ele chega no Brasil. A Devir manda para mim. Eu jogo e é isso que acontece. Ele vira o melhor jogo que eu joguei em 2022. Eu gostei demais do Bitoku. Achei muito bacana comer nos dados. Achei muito bacana como o tabu se desenvolve para você. E liberando do seu tabu. E ocupando a mesa. E otimizando as suas ações. Isso é muito maneiro. Eu gosto muito disso. O Bitoku é o jogo com mais tempo de mesa desse ano. Foram duas partidas. Foram seis horas e meia. Quase sete horas. Com essas duas partidas que eu joguei. Então, eu gostei demais. Me surpreendeu. Eu não esperava. Quem acompanhou a CPI lá. Viu que a gente sacaneou o jogo. Pode botar no comentário aí que eu não sei nada. Tudo bem. Não tem problema nenhum. A CPI está aí para zoar. Para brincar. Não é para acertar. É só uma forma de diversão nossa. Um exercício de diversão nossa. Mas é isso. O Bitoku, para mim, é o melhor jogo de 2022. Para um conjunto de mecânicas que ele te apresenta. Pelo gameplay dele. Gostoso de se jogar. Ele demora um pouco a partida. Mas eu nem senti. Não foi aquela coisa de caraca. Não aguento mais. Acaba logo. Acaba logo. Gostei demais do jogo. Se você não conhece, você precisa conhecer. Bem, rapaziada. Esse é o primeiro vídeo do ano. Espero que 2023 seja um ano sensacional para todos nós. Muito jogo na mesa. Muita tranquilidade na hora de escolher o jogo que a gente vai comprar. Porque os jogos vão continuar sendo lançados. Os preços vão continuar bombando aí. E a gente vai ter que ter muita paciência e muita sabedoria na hora de botar o dinheirinho lá. Então a gente está junto aqui para se ajudar nesse momento complicado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Dá aquele joinha da confiança. Compartilha para ajudar na divulgação. Beijão. Forte abraço. Feliz 2023. Tamo junto. Até mais.